Roberto Azevedo, boa noite, obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai atualizar a situação de saúde do vereador Gabriel. O Gabrielzinho, né, Roberto? Como que está a situação dele? Olha, boa noite, Gabriel, boa noite a você que nos assiste. A situação do vereador é estável. O boletim é assinado pelos médicos Ana Paula Luiz Cavaleiro, chefe da UTI Adulto do Hospital da Unimed em São José, e pelo médico Paulo Gustavo Pelandré, diretor técnico do hospital, afirma que o vereador segue internado em ventilação mecânica, portanto, o aparelho, realizando o hemodiálise, que é um trabalho específico para os rins. Já a assessoria do parlamentar acrescenta que os pulmões de Gabrielzinho têm respondido bem aos medicamentos administrados e a equipe médica está trabalhando para estabilizar a sua hemodinâmica. Mas os dois relatórios dizem que o vereador ainda enfrenta um longo caminho de recuperação pela frente. Vamos torcer. E tem mais gente doente, né? Vamos torcer com certeza, Roberto. Esperamos noticiar em breve aqui que o Gabrielzinho teve alta ali do hospital. Agora a gente teve um outro susto no fim de semana. O prefeito Orvino de Ávila de São José. O que aconteceu com ele, Roberto? Pois é, ele prossegue internado, publicou agora há pouco, né? Essa é a lei de Murphy, né? Caiu a imagem. Que coisa maravilhosa. Mas, enfim, ele publicou há pouco esta imagem aqui, no hospital da Unimed, em São José. Está dando um reflexo aqui? Ah, assim está bom, né? Ele despachando no quarto. O prefeito foi internado no sábado, teve um mal-estar, depois de passar por uma verdadeira maratona de inaugurações. Olha, ele jogando vôlei aí na areia, da praia, da praia não, né? Na areia da Avenida Beira Mar de São José, onde ele entregou o quadro. Estava um calor maior do que 34 graus. Ele passou por exames, não tem alterações. Na publicação de agora há pouco, ele disse que fez uma nova bateria de exames, que está tudo bem com ele, que está despachando no quarto, mas em nenhum momento diz quando deve ter alta. Essa é a primeira foto dele, ainda no domingo, lá já trabalhando no quarto do hospital. Ele simplesmente teve um mal-estar e resolveu fazer. A assessoria dele me disse, Gabriel, que eles estão aproveitando este momento, já que não existe gravidade, para fazer uma bateria de exames, porque sabe que, a partir de agora, ele vai entrar na pré-campanha e na campanha eleitoral, que começa lá no dia 16 de agosto, e aí não para mais, é bom estar em dia com a saúde nessas horas. Se ele já passou mal, é uma bandeira vermelha, que acende para tentar identificar se existe. alerta, né, alerta, e depois, pré-campanha, é momento de tensão, é momento de correria, é momento de buscar aliados, é momento de convencer o eleitor, continuar tocando o município, porque ele é o administrador do município, concorre à reeleição, Orvino de Ávila, do PSD. E a gente atualiza aqui na tela do SCC, qualquer novidade dele, também do Gabrielzinho, e você também pode acessar a coluna de Roberto Azevedo, no SCC10, né, Roberto? É isso aí, obrigado pela propaganda. Tem mais hoje? Hoje não. Por hoje é só? Por hoje é só. Boa segunda-feira para você, e até amanhã. Tá bom. Até amanhã.